Pessoal, eu estou aqui no Riacho Verde, município de Verdejanto, Pernambuco. Vou mostrar aqui para vocês a casa de Dona Santino e Dona Do, que eu já andei aqui, já fiz vídeos com elas. Vou mostrar aqui para vocês. Elas estão lá na roça me esperando, mostrando para vocês um pouquinho lá do que elas fazem. São mulheres trabalhadeiras e guerreiras do sertão. Dá prazer conversar com elas, gente. São bênção de Deus. Então, vou falar aqui um pouquinho com Dona Santino, que ela vem ali e está aqui a casinha delas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos para a roça, eu não vou mostrar o perto daqui até lá, que é meio longe, mas quando chegar lá, minha casinha vai. Vem me buscar, não foi? Oi, eu sou a Rafa. Eu ia acabei deixando a chave do Dona. Eita, não é que eu vou pegar o Rafa. Aí, olha lá. O Doutor já está lá, né? Já. Estava lá conversando um pouco mais, seu Zé. Pegar água. Nós vamos levando uma garrafa d'água e vamos levando laranja aqui que seu Zé deu a nós hoje. Laranja, para nós chupar lá na roça. Cadê seu Zé? Ele disse que depois aparece lá. Como é que está as coisas? As coisas estão boas. As coisas são boas, porque só em Deus que eu sou que nós estamos vivos, já está tudo bom. Obrigado para os amigos. Pois é. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho aqui dentro da vida simples das sertanejas aqui do sertão. E nós vivemos a Deus. É. Pois é. O Doutor também está por aqui, gente. Bom, Doutor. Tudo bom. Vamos interagir com o pessoal, né? Seja bem-vinda, Dona Cidinha. Muito obrigada. Aqui na roça minha e de minha prima. Muito obrigada. Então, gente, começando logo por aqui. Está aqui um açudinho, a roça delas, com as ovelhinhas. A gente já andou aqui para mostrar para vocês algumas vezes aí, né? Teve um vídeo que a gente fez aqui nessa roça delas. As ovelhas delas estão desse lado hoje, do outro lado da roça. E agora nós vamos lá naquela casinha delas lá, gente. Seu Zé já está lá. E a gente vai interagir um pouco. E eu ouvi dizer que tem até um almoço lá, uma panela lá no fogo. Tem um baião com carne de porco. Eita, que delícia. Hoje nós vamos almoçar na roça, né? Se Deus quiser. Então, vamos lá. Vamos lá. E essa é a casinha delas. Gente, está aqui a casinha delas. Só que elas moram lá. Lá naquelas casas lá, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Elas moram lá. Só que elas têm a roça aqui. E de vez em quando, toda vez que vêm para a roça, às vezes vai passar o dia todo, faz almoço por aqui. E ficam aqui na casa. Para tomar fuga, para descansar. Casinha bem bonitinha. Que eu creio que foi elas mesmo que fizeram. Elas disseram que tinha puxado o piso. E vim aqui para mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai ficar debaixo daquele pé de vazeira ali, ó. De agaroba que liga, gente. E hoje elas estão fazendo comida aqui. Vimos interagir um pouquinho com elas. Estão fazendo almoço. E é isso aí. A menina do seu Zé está aqui com a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que elas estão fazendo aqui, gente. Um baião. Uma baião com carne dentro. Eita, que delícia, gente. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E vamos mostrar para vocês daqui a pouco o baião pronto. Agora eu vou lá. Mais Dodô lá. Na roça que ela está fazendo a cerca lá. Né, Dodô? Olha a casinha aqui, gente. A casinha delas aqui. O ranchinho. Não é ali delas. Seu Zé está ali, ó. Mais Cícero. Vamos limpar o pé de agaroba. E a gente vai passar um tempinho aqui hoje. Mais elas. Só no sossego, né, Dodô? Que é sossego, né? Vou mostrar ali. Eu sei que o vento, gente, vai atrapalhar um pouco o meu vídeo. Mas logo, logo a gente vai estar adquirindo um microfone bom aí. Foi até o nosso amigo Léo do Energia das Plantas. Léo do Acerola. Que indicou pra gente o microfone. E a gente vai comprar. Deus quiser. Pra diminuir o barulho do vento. E seu Zé já está barrendo aqui debaixo do pé da garova. Gente. Eita. Nós vamos ficar um pouquinho aqui hoje, né, seu Zé? Não, senhor Zé. Eita. Já está barrendo aqui, gente. Vai limpar pra gente ficar um pouco aqui. E que a sombra aqui é gostosa demais. Deixa eu cantar aqui a sombra. O Zé já tem feito aquela caseira aqui, né? Era. Ficava aqui o pé de algarova aqui, o barreirinho aqui. Era mesmo, viu? Aqui o barreirinho, gente. Falta chuva pra encher. É, exatamente. Logo, logo Deus vai mandar chuva. E ali tá o ranchinho delas, ó. Aí ficava bom. Ficava. E ficava dividida a roça, que é a roça que faz da metadeira pra cima. É. Na hora que vinha a sua chuva, eu corri pra uma barraca aqui. Faz outro. Faz outro, né, Dodô? É, se eu não morrer daqui pro ano que vem... Não vai essa mulher. Eu sei. Eu vou bater tijolo ali, lá onde estão nas cidinhas, viu? E vou bater dois milhas de tijolo e levantar. Dodô, bate tijolo também? Vale. Eita, mulher sertaneja, menina. Vamos levantar. Vamos levantar uma paradeira. Vamos levantar um milhão, viu? É, é bom mesmo. É bom pra quando tiver no tempo do inverno, né, Dodô? Que vinha pra roça, já traje as panelas e faz comida aqui. Faz comida aqui e já fica na roça o dia todo. E aqui é a mulher guerreira, trabalhadeira. Que faz cerca. Olha aí. Ela tá ajeitando essa cerca aqui, né, Dodô? Minha vida é essa, meu povo. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui é a mulher corajosa. Mulher sertaneja aqui do sertão, gente. Tem coragem pra tudo. Corte machado, tem moral. Faça cerca, faça tudo. E é, Dodô. Que bênção de Deus. Deus deu muita saúde pra vocês, viu? Pras duas. Porque as duas também... As duas é quem faz as cerca. Deve não pagar ninguém, né, Dodô? Pra fazer. Não, o povo não quer trabalhar. É verdade. Mas o inter está aqui na roça mesmo, meu povo. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Vamos seguir pra amostrada. Aqui, dentro do que eu peço, tá aqui? Aí vem... Dodô tá desmanchando porque tava ruim a cerca, né? É. Aí o ano que vem eu vou comprar a rama de salão. Só de ganhar a rama. Aqui, né? Aqui, tá vendo? Corte de machado, minha gente, ó. Corte de machado. Aí, Dodô. Tu é corajosa, mulher. Tá vendo, gente? Mas já foi hoje que o Dodô fez isso aqui? Começou ontem, foi? Não. Eu faço um pedacinho, tirando vara, minha gente, pra remontar. Aí eu vou... Tem vara, duzentas e vara, aí eu começo de novo. É, né? E essa daqui eu vou... Estar aqui ela todinha e bater grampo, minha. Ó, aqui, dona. Tá vendo? Estar aqui ela todinha de novo. Estar ali. A roça de vocês é até ali onde passa aquela... Aquela... É até lá em cima? É. Eita, minha roça é grande, viu? Olha, eu arranco esse estoco, esse banho, pra plantar caprinho, tudo isso. É a de estocar aqui pra plantar, né? É. Ali tem... Ali é uma roça que tem muita laje, né, Dodô? É, de estocar aqui, né, demais também. É. A gente tá no tempo de inverno, ela destoca aqui, ó. Pra vocês verem que uma grande aqui. Destoca e... Queima, as coivaras e planta. Bom demais. Chegamos no final da roça, gente. É isso aí. É grande aqui a roça. Tem espaço pros animais, né? Não é. Não entrou bem, hein? Ó, o final lá. Tá, gente. Aí. A minha coisa pouca aí tá lá na casa da primandão, tá? É, né? Pois é, gente. E aí você vê o que elas fazem. Que Deus abençoe, Deus. Dei muita saúde pra vocês, pra continuar com esse trabalho de vocês aí. E agora, gente, a gente vai lá pra... Pra casa... Pra casinha lá delas. Olha aí, gente. Seu Zé fez um banco aqui, pro povo sentar. Já, vou inaugurar ele. Senta aí, seu Zé, pra nós ver. É, tô inaugurando o banco aqui, ó. É, tu tá vendo? Aqui, aqui. Dá pra sentar no máximo aqui, três pessoas. É. Minha perto tá demais, dá pra sentar. Vai fazer outro? Eu ia fazer outro, mas já foi. Se não deu pra cortar as forças aqui, que tá virando aí, fica neutralizado. Mas tá bom isso aí, né? Tá bom. Já sério, já ajuda bastante. Dá pra nós ficar por aqui. Aumentou os acertos já mais. É. Então, gente, chegou a hora do nosso almoço aqui no nosso pé de agaroba. Eita, seu Zé tá por aqui. E se o Zé fez, foi um banco pra nós aqui sentar, não foi, seu Zé? Ele ia pra... E vou fazer, outra hora eu vou trazer uma laboca aqui, mas ela é um machado. Agora a gente vai cortar outras forquias aqui e fazer, fazer assim, e fazer uma mesinha de madeira e a gente botar ali, né? Quando aparecer mais gente, troca essa madeira aqui também que tá furando, que é pra nós não ter cobre também. Ó, gente, não sei se o Zé foi tirar uma furquia ali, duas furquias, carregou o buraco, pegou o pau e colocou assim. Lá debaixo do nosso pé de joar lá, vamos fazer assim. Acho que eu vou chamar seu Zé pra fazer esse... Aqui eu vou fazer, eu vou botar um assim, vou botar outro aqui, assim também, e aqui botar a mesa. É, fica bom demais esse Dona Santinha aqui. E é pra gente tá bem assustado. Pois é, gente, eu vou limpar, bem limpadinho, e hoje o almoço é aqui, gente. Ó, Zé, bota o teu. O Dodô também já vai almoçar, seu Zé vai almoçar também. Sonora, bota o teu. E agora, gente, eu vou almoçar. Eu vou colocar o tripé aqui no chão e vou mostrar aqui nós saboreando o nosso baião. Baião de dois. Muito obrigada, Dona Santinha, eu vou almoçar. E se não der, bota mais. Tá bom demais, gente, então vamos almoçar. É, porque eu acho que eu ia comer de uma pessoa comer nada, eu como dois desses. Ó, maravilha, um baiãozinho com carne de porco, gente. Eu vou botar o tripé aqui pra... A macaxeira ali tá no fogo. Tá no fogo? Porra, ainda eu vou comer da macaxeira antes de eu ir. Eita, menino. Estamos almoçando, gente. Seu Zé tá aqui almoçando, o Dodô também. Vendo um baiãozinho aqui, ó. Vai convidar quem pra comer esse baião, seu Zé? Davi, é seu... Seu José Ivan. José Ivan. Zé Ivan, vem comer um baiãozinho marrajento aqui, Zé Ivan. Você sempre vai ajudar. Chamar aqui também. O seu Francisco tá lá em... Tá lá em... Nos Estados Unidos, vai vir comer um baiãozinho marrajento. Chega, seu Francisco. Genival. Vai comer um baiãozinho marrajento aqui também. É, gente. E o Ricardo lá de Recife também. É, e a esposa, né? Falei com ela esses dias. Diz ele que vem fazer uma visita aqui a gente para o ano. E eu tô esperando. Pois é, gente. É disso que quer conhecer vocês também. Pode vir, será um prazer, ó, gente. Tá aqui as panelas. E tem um colega meu também lá no... Eu esqueço do nome dele. Pelês, mas não lembro o nome dele, né? Muita gente, né, seu Zé? Muita gente, a gente ainda passando por a minora. Qualquer hora, quando eu vier com o tempo, eu vou pegar o celularzinho. Ou eu vou anotar o nome das pessoas. Todos os amigos meus, eu ofereço o baiãozinho aqui que a Santina fez para nós aqui. Quem quiser vir com o meu baiãozinho, tá aqui. A panela tá ali, ó. Tem laranja também. Ah, tem a laranjinha lá da laranjeira, lá. Bem docinha, gente. A laranja lá do seu Zé. Bem docinha. Mostra você ver também. Mirou essas laranjas para roubar. É, eu chupei uma desses tantos que tá bem docinha. A espécie tá aí, ó. É. A Santina tá chupando laranja. Não vai almoçar não, não, Santina? Aqui, gente, as minhas estão se servindo aqui. Trouxeram refrigerantes. E Antônio de Deus nem veio hoje também, né? Eu deixei o Antônio de Deus ver. Antônio de Deus que ela disse, gente, é o repórter Matuto. Que ela disse que ele é o homem de Deus. Quero mandar um abraço para Antônio de Deus também. Tem um Antônio de Deus que acompanhou o nosso canal aí. Ele hoje tá fazendo falta aqui. Tá mesmo. Mas na próxima vez vai ter o quê? É o Mucunzá, é? É o Mucunzá. Ele é o convidado também. É, já tá convidado o repórter Matuto. Tá vendo? E a esposa dele também. E os meninos. É, vamos ver tudo aqui para baixo do pé de Deus. É, pode parar o carro. Na próxima vez, a gente vai fazer uma lista. É. E botar o nome de todas as pessoas. E a gente faz o... É, vamos mandar o alô. Para todo ele, manda o alô para eles aí também. Para todo ele. É, vamos mandar o alô para todo o pessoal que acompanha a gente. Que tem o carinho pela gente. Mas vem tudo de terra. Os caras ficam lá. Um joinha, minha gente, aí no canal de Dona Cisinha. Sãoia, mamoeira. Eu vou crescer cada vez mais. E quem quiser vir comer o baiãozinho, ó. Tá aqui, ó. Chega, gente. Com o meu baião. Então, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, mãe.